E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rabundinho, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora, mas antes de tudo eu já vou pedir pra você, Rabundo deixar o like, deixa o like aí no vídeo que é muito importante o seu like não se esqueça também, Rabundinho, de me seguir no meu Instagram que vai tá aí na descrição meu Instagram, me segue no Instagram lá, eu tô postando story direct direct, tô postando story toda hora lá então, lá você pode ficar sabendo o meu dia a dia, o que que eu faço no meu dia a dia eu posto tudo lá no Instagram, beleza? Rabundinho, então me segue lá no Instagram que tá aí na descrição no vídeo de hoje eu vou trazer esse vídeo aqui, Rabundinho, vai ser um vídeo muito da hora se você escutar uma música no fundo, é o meu irmão, tá ligado? É o meu irmão, Rabundinho, que tá escutando música alto lá vídeo deu hoje, Rabundinho, eu notei que vocês estão gostando demais desse tipo de vídeo deu aqui no computador reagindo às coisas, Rabundo, então eu vou reagir hoje ao trote da síndrome de Tourette, se eu pesquisar aqui eu pesquisei aqui, trote síndrome de Tourette, Rabundo tem esse cara aqui, que ele faz uns trotes eu não sei se ele tem ou se ele finge ter a síndrome de Tourette, Rabundo mas eu já pensei em fazer um vídeo igual esse cara, eu ligando pras pessoas Rabundinho, Rabundinho, e fazer esse trote aqui Rabundo, deixa nos comentários o que que vocês acham Rabundo, tem vários vídeos aqui, acho que tem um, Rabundo tem dois, Rabundo, vamos reagir aqui, vamos botar esse aqui primeiro, nesse aqui primeiro Rabundo, é muito da hora, Rabundo, eu já vi esse vídeo uma vez eu acho vamos botar aquela cheia e vamos assistir, cara eu vou rir demais, vocês também, Rabundo, vão rir, então fica até o final do vídeo, beleza? Rabundo, vamos lá, vamos ver, o que que vai dar? Seja bem-vindo ao Mundo Mágico da Bastada Ele é engraçado, cara Vamos ouvir o trote de hoje do Alcemar? Agora na Atlântida Trote do Alcemar Clínica de Psicologia, boa tarde Boa tarde, com quem eu falo? Marisa Marisa, tudo bem, é de São Paulo, né, Illuminati? Aham, aham, aham Illuminati, do nada, do nada a mulher atende, alô? E ele, Illuminati É de São Paulo É de São Paulo, aqui é o Semário, eu sou do Rio Grande do Sul Olha, do Rio Grande do Sul, Rabundo, eu nunca prestei atenção e ele é do Rio Grande do Sul, cara Ah, só não sei da que cidade Bascata Bascata O que que é Bascata? Hamud Ha? Aham Deixa nos comentários o que que é Bascata, porque eu não sei o que que é Bascata, não me lembro Eu tô com algum, eu tenho um problema que eu não sei, eu tô com uma certa vergonha É, eu andei falando com os amigos e falaram que a Tauro assina o nome do Tourette Certo E eu queria tirar algumas dúvidas a respeito disso, eu já pesquisei no Gilberto Barros No Google Aham Gilberto, Gilberto Barros que ele falou, eu acho que é, Gilberto Barros Essa aqui, Rabundo, vai ser uma das thumbnails do vídeo, beleza? E pra saber como que é o tratamento disso, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Olha, como você tá no Rio Grande do Sul, não tem possibilidade, porque a distância é muito grande Como? A distância é muito grande, nosso atendimento era só presencial Mas se eu pegar, por exemplo, um avião e foi até aí, porque eu não quero curar aqui, porque eu moro numa cidade Que eu tenho um certo medo, pra ninguém, eu queria ir aí pra me tratar em São Paulo e ficar um tempo Tá, mas mesmo assim o tratamento é muito longo Não é o caso de você vir pra São Paulo Eu te recomendo, tem um psicólogo de Curitiba, que ele faz atendimento até por Skype Skype, 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 Skype Skype, 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 meu Deus Aí eu tenho que me registrar ali, né? O Skype é tipo rede social, tipo Facecube Facecube Rabundinho Facecube Ou lembrando que hoje eu tô com remédio Rabundo, eu tô com remédio, mesmo com remédio Rabundo, eu tô pensando que eu acho que o meu remédio já se acostuma Quer dizer, Rabundo, eu acho que o meu organismo já se acostumou Rabundinho com o meu remédio Porque ele não está fazendo Rabundo Tanto é feito como ele fazia no começo No começo eu até gravei um vídeo aqui Rabundo Que eu estava totalmente sem nenhum tique, cara Rabundo E agora voltou de novo, eu acho que o meu organismo Rabundo, se acostumou com remédio Lembrando que Rabundo E isso pode acontecer Rabundo, eu amo budinho Porque o próprio Leandro Pissio Rabundo, já disse isso, eu falei com ele uma vez Rabundo E ele falou que o nosso organismo Rabundo, pode se acostumar com remédio Eu acho que o meu já se acostumou Essa desgraça Não, o Skype, ele é uma forma de comunicação pela internet O nome dele é Flávio Pereira Eu te amo, eu te amo Flávio Pereira Eu procuro ele pelo Skype, deixa eu anotar Não, coloca no Google Não é possível, amor Porque essa mulher não ria, cara Não é possível É muito Rabundinho É muito engraçado, cara Rabundo, deixa nos comentários se vocês estão rindo O Skype Você procura pelo site Que com ele tem a possibilidade de fazer a terapia pelo Skype Cala a boca Ah não, vou voltar nessa parte, cara Que com ele tem a possibilidade de fazer a terapia pelo Skype Cala a boca Eu queria muito Ter coragem pra fazer esse tipo de vídeo, cara Mas eu não tenho, cara Então tá, eu vou ver se eu acho isso aí O que que essa mulher tá pensando Eu me pergunto o que que tá passando na cabeça dessa mulher essa hora, mano O que que tá passando na cabeça dela, velho Deixa eu acho isso aí e eu falo pro Dr. Flavio, tá bom? Ok, fique à vontade Muito obrigado, pô Tá bom? É difícil Tá tudo certo O barro está tudo Trote do Alcemar Vamos botar o outro ali, velho Ramundinho Eu assisti só esse, o outro não assistiu Deixa eu voltar aqui E vamos assistir Ramundinho O outro Esse aqui Trote do Alcemar, seguindo o meu Dr. Ed Ah, 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 ah Trote do Alcemar Este é o mundo mágico da mascada Todos os dias, sou aqui Atlântida Cala a boca Boa tarde Com quem é de psicologia? Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Marisa Marisa, tudo bem É de São Paulo, né, Illuminati? É de São Paulo É de... Possibilidade Muito bom, Ramundinho Eu botei o mesmo vídeo Muito bom, Ramundinho Mas vamos ver se tem algum outro vídeo aqui Ramundinho Com esse cara Que Trote do Alcemar está com toque Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Deve ser da hora, mano Eu gostei muito Vamos ver Ah Vamos ver se é o mesmo cara Não aparece imagem O senhor está falando de onde, senhor? Desculpe Ah Estou falando Ah, é o mesmo cara É o mesmo cara É o mesmo cara Então vai engraçado Vamos ver Isso, Salvador É só... É... É... Ela é Bahia Eu sou do Rio Grande Estou Estou indo para Salvador Na terça Ah, sim, sim Na terça que vem E eu... Como é um problema muito aqui Que eu tenho E eu não gostaria de me tratar Aqui em Porto Alegre Ah, ele mora em Porto Alegre, eu acho Você tem alguma coisa para... Para toque? Toque, toque Ah, lembrei do filme Agora toque, toque Toque, toque, toque Entendi Bom, isso que acontece Diariamente a gente primeiro Precisa de uma... Toque, toque, toque Ah, ele dá alguns tiques Ele dá alguns tiques Mas dá muito Dá uma observação, né? Sim O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma coisa Mais, mais, mais Mais Eu acredito pelo que eu andei lendo Que pode ser algo da cima Do síndrome do Tourette Ah, ele é o mesmo cara Rabudinho Síndrome do Tourette Sim Pronto Esse aqui ele conhece Então na verdade O que acontece? É... Não chega a ser muito Carapinha! Carapinha! Ah, não, é muito engraçado É muito bom, cara É muito bom, velho É muito bom Bovotolável Bovote! Chorando porque tá no meu profissional Tá me atingindo As pessoas falam comigo E eu acabo falando de outra maneira Não, compreendo Não, isso é verdade O senhor é psicólogo? Eu sou psicólogo Tá bem? Agora sim A síndrome do Tourette O que ele vai dizer Sobre a síndrome do Tourette? Fodre! Precisa de um acompanhamento Muito maior Maior? Eu sou do psicólogo É verdade Psiquiatra Eu me trato Rabundinho Rabundinho Com psiquiatra Tá bem Já passei Rabundinho Por neurologista Mas agora eu estou Com psiquiatra Rabundinho 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 Porque meu caso agravou E eu vou pedir pro doutor Trocar meu medicamento Rabundinho Porque essa desgraça Rabundinho Não está fazendo efeito Estou calmo Relaxa Qual o seu nome Pra eu anotar aqui Na minha folha da cagada Ah, da cagada Rodrigo Agora O que eu recomendo Seria interessante O senhor procurar O meu medo é pegar Um avião Cabeçudo Com acompanhamento Com o neurologista Com o psiquiatra também Que às vezes vai precisar Desse tratamento Eu não sou doente Ao contrário do que fala A minha cabeça É verdade As pessoas falam Que a gente é retardado Rabundinho 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 Mas a gente não é Certo Mas a questão é essa O tratamento Pro Turet Provavelmente vai Turet Exatamente Ele falou Turema É Rabundinho Você pronuncia de vários jeitos Turet Torre Torrete Turet Ramundo Síndrome Guilis de la Turet Que tá ligado De vários jeitos Acompanhamento Meditamentoso Rabunda Rabundinho Rabundinho Satanás come o meu cu Agora Rabundo Que que é isso Victor Cala a boca Eu devo fazer aqui na iluminati Turet 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 Nossa tem horas Ramundinho Que eu mesmo Penso que eu pareço um retardado Ramundinho Quando eu faço essas coisas Tá ligado Seria importante o senhor Buscar um acompanhamento Com um neuro Cala Ramund Que cagaço Cala a boca Cala a boca Cala a boca Que vergonha Ramund Uma vergonha alheia Eu nunca teria coragem Pra fazer isso Rodrigo Perdão Eu compreendo Eu compreendo É assim mesmo Turet 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 Certo Certo Então o que acontece Eu acho que é Muito bom Cara Ramundinho Muito bom Cara Muito bom Com 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 Um Medicamentoso mesmo Certo Mano Ramundinho Se esse vídeo aqui Bater 50 likes 50 likes Ramundinho Não é muito Ramundinho Ramundinho Eu posso pensar Ramundinho Em fazer esse tipo de trote Ramundinho Eu mesmo fazer esse tipo de trote Ramundinho Se esse vídeo vai ter 50 likes Beleza E se chegar a 100 Eu faço Beleza Já larguei Já era Vamos ver se vai chegar Vamos Aaaaa 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 Ai cara Tá bom Rodrigo Então tá Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Porque o que acontece É partir daí É muito bom esse vídeo Não tá lhe repassando Até alguns especialistas Pra eles acompanharem em conjunto Aaaaa 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 Pegar o Ramsey Vou voltar de merda da tua boca Seu merda Aaaaa Tá bem Rodrigo Tá compreendendo É porque é isso É porque é importante A gente destacar isso Antes de tudo Pra gente não poder Ficar passando um atendimento E pode mudar o resultado Certo 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 Ramundo Esses foram Ramundinho Os vídeos Ramundo Que nós reagimos hoje Já deixa Ramundo O like Lembrando Se bater 100 likes Ramundo Eu vou fazer esse troço Ramundo Eu vou criar coragem Ramundo Eu vou criar coragem Ramundinho E vou fazer esse tipo de troço Ramundo Beleza Então já deixa o like Se inscreve no canal Ramundo Me segue no meu Instagram Que vai estar na descrição Ramundo Eu vou indo nessa Muito obrigado a todos Que assistiram Ramundo Já se inscreve no canal Ramundinho Ativa o sininho As notificações Ramundo Certa o dedo Like Ramundo E vamos Nessa Tamo junto